E aí chegamos no refrão Com outro ponto muito interessante também Essa frase I wanna rock and roll all night Em letras de música Às vezes esse I Não ganha todo esse contorno Fica meio Ele é quase um A Só que não é um A purinho Entendeu? Ele tem uma corvinha ali de leve Mas não faz aquele Tá bem? Então fique atento E aqui a gente tem I I Wanna rock and roll all night And party every day Every day Muito interessante esse Every day aqui Por quê? 99,9% das vezes Que a gente vê a palavra every Esse E do meio é mudo Ou seja, do V a gente vai direto pro R É every Ok? Every Então aqui teríamos everyday Everyday Excepcionalmente Esse E do meio Não só aparece Como ganha até um certo destaque Quase sempre é justamente Pra enfatizar Tem um pouco a ver com o próprio significado Dessa palavra Quando eu digo everyday São todos os dias Todo dia A cada dia Então quando eu quero enfatizar Essa ideia de every Ou seja, todos mesmo Sem deixar passar nenhum Às vezes Eu falo Então esse E do meio E aí eu tenho Every Every Ok? Every day Se eu quiser falar, por exemplo Todas as vezes Ou toda vez Every time Every time Tá? Mas preste atenção Que isso é só pra casos Importantes mesmo Que você queira enfatizar Tá? Caso contrário O seu every Do dia a dia Vai ser mesmo Every Every Ok? Mas aqui nesse refrão Toda vez que você passar Por essa palavra Vai ser every Every day Every day Uhum I wanna rock and roll All night And party every Day I wanna rock and roll All night And party every Day I wanna rock and roll All night And party every Day I wanna rock and roll Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional.